2024 é o ano do 20º aniversário da franquia Monster Hunter. Ano muito importante para toda a comunidade. Como parte da celebração dessa data, a Capcom está trazendo Monster Hunter Stories 1 para Nintendo Switch, PS4 e Steam, e também trazendo uma versão de Monster Hunter Stories 2 para PS4. Eu tive a oportunidade de jogar algumas horas desses jogos, e hoje eu conto para vocês as minhas primeiras impressões nesse vídeo. Então, se você tem interesse em saber mais sobre eles? Vem comigo! Gostaria de agradecer a Capcom Brasil por ter me mandado a chave aqui para o canal para que a gente pudesse estar jogando Monster Hunter Stories 1 e 2, ok? E trazendo para vocês de forma antecipada esse vídeo de primeiras impressões. Eu estou jogando as versões de PS4 rodando aqui direto do meu Playstation 5. É importante esclarecer para quem está perdido nessa história que Monster Hunter Stories é uma série de jogos que tem uma proposta completamente diferente dos jogos da franquia principal. O primeiro jogo dessa série, Monster Hunter Stories 1, ele foi lançado inicialmente para Nintendo 3DS em 2016 no Japão, pois ele ganhou uma versão também de IOS e ele pode ser jogado também no Android hoje em dia. E agora esse jogo está recebendo uma versão remasterizada, chegando para o Nintendo Switch, PC e Playstation 4, tá? Que é essa versão que eu já estou cobrindo e trazendo para vocês aqui. Em Monster Hunter Stories, você não controla um caçador de monstros, mas sim um montador, que faz parte de uma tribo diferente aí, tá bom? Ele tem um propósito diferente dos caçadores, isso você vai entender jogando. O jogo é baseado em um sistema de batalha de turnos e tem uma clara inspiração em Pokémon. E é claro, Pokémon sendo uma das franquias mais fortes lá no Japão, a Capcom olhou para isso e queria morder um pedaço dessa fatia, atraindo aí os fãs também para a franquia Monster Hunter. E o que eu posso te dizer é que nisso a Capcom mandou muito bem, porque Monster Hunter Stories faz um trabalho muito bom naquilo que se propôs. E é muito comum você encontrar pessoas por aí dizendo que Monster Hunter Stories inclusive é melhor que Pokémon, tá? E olha, de fato, Stories tem um capricho aí em seu art design e em seus detalhes no geral, que muitos fãs de Pokémon gostariam de ver, né? A Game Freak trazendo para a franquia. Então a Capcom realmente fez algo que a Game Freak não consegue fazer até então nos jogos da franquia Pokémon, tá? Tem um capricho enorme por aqui. Eu devo mencionar também que eu havia jogado um pouco de Monster Hunter Stories 1, não cheguei a zerar o jogo original. E felizmente, graças a essa nova versão, agora sim eu posso jogar o game ali onde eu estou acostumado, nos consoles, direto na TV, no sofá, tranquilo e posso inclusive fazer a produção de conteúdo para vocês, tá? Então eu gostaria de comentar que assim que eu comecei, já me saltou os olhos ali, como essa versão do jogo tá muito bonita, tá? Realmente trouxe uma nova vida para o jogo. O gráfico do jogo tá com uma definição bem alta, jogando aqui diretamente no PS5, com cores muito vivas e que fazem o seu olho brilhar. Você curte jogos com esse estilo cel-shade, né? E mais puxado ali para o anime. Visualmente falando, para um jogo que foi pensado lá no 3DS, ele ficou lindo, cara. Eu gostei demais mesmo e já estou pensando à frente, né? Será que a Capcom poderia trazer outros jogos da franquia que estavam lá no 3DS fazendo um trabalho legal como eles fizeram aqui? Não custa nada sonhar e não custa lembrar também que a gente está esperando por isso, né Capcom? E como funciona o jogo, Leps? Basicamente você tem um mundo aberto para explorar, com diferentes cidades e biomas interconectados conforme você vai progredindo pela história. E nesse mundo aberto você encontra também alguns ambientes que são gerados de forma procedural e randômica, tá? Onde sempre vai ter um ninho de ovos de algum monstro. Você pode pegar esses ovos e com eles você vai conseguindo novos monsties, que é a forma que os monstros são chamados nesse jogo. E você vai compondo então o seu time, assim como você faz lá no Pokémon, tá? O combate ele é baseado em força, velocidade e técnica, onde cada monstie costuma ter uma especialidade. E assim como os pokémons aprendiam novos golpes conforme eles vão mudando de nível, né? Aumentando o nível, o mesmo acontece aqui. Nos jogos de Monster Hunter tradicionais, dominar o posicionamento e ter o conhecimento dos monstros é importante para você dominar o combate. E aqui eles fizeram uma adaptação similar, onde você observa os padrões de ataque dos monstros, né? E em certos momentos eles podem entrar em rage e seus padrões de ataque também podem mudar. E com isso a sua forma de vencê-los também. Então eu achei uma adaptação muito inteligente aí da Capcom para esse formato de turnos, tá? Mantendo aquele aprendizado que você tem na franquia tradicional, agora também adaptada aqui para o combate em turnos. Apesar de ser um spin-off, Monster Hunter Stories 1 e 2 mantém outro aspecto que é um ponto alto em todos os jogos da franquia. Que é a qualidade da trilha sonora, trazendo aí uma ótima sonorização para os ambientes, né? Com músicas de muita qualidade, com muita instrumentalização. Do jeito que todo fã de Monster Hunter gosta. É muito bacana, eu tô curtindo demais a trilha sonora. O jogo possui aí um sistema de genes também, que é legal, que permite que você modifique os monstros de forma que você deixe eles com uma estratégia única, similar ao que você faz em Pokémon também. E você pensa, ah, mas eu vou fazer isso para jogar offline. E não, Monster Hunter Stories 1 conta com um modo online multiplayer, onde você pode enfrentar outros jogadores, tá? Com o seu time e tem diferentes regras de batalha. E no Monster Hunter Stories 2 você tem a possibilidade, além de jogar o PVP, né, contra outras pessoas, tem um modo cooperativo também. Onde você pode se juntar a outros players aí para completar missões de expedição de forma conjunta, tá? A remasterização de Monster Hunter Stories 1 recebeu novas faixas de voz em japonês e inglês, que complementa aí a dublagem que já existia nos jogos originalmente. Ambos os jogos contam com legendas em português do Brasil, o trabalho de localização que agrega demais para nós brasileiros, né, valeu aí Capcom. Para os fãs mais afincos que curtem saber curiosidades do jogo, a versão remasterizada do Monster Hunter Stories 1 conta também com um museu aí com várias imagens conceituais, que mostra um trabalho de idealização do jogo ali, que particularmente eu curto bastante. Ele conta também com uma aba com todas as músicas do jogo e com um comentário ali do compositor sobre qual foi a ideia por trás daquela composição. Um adicional que eu gostei bastante, como um enorme admirador aí das trilhas sonoras da franquia Monster Hunter no geral. A tradição bacana desse remaster é que ele inclui todas as atualizações que antes estavam restritas apenas à versão do Japão, tá? Que inclui aí os Elder Dragons com Shaldaora, Teostra, Hajang e também o conteúdo de pós-game como a Torre da Ilusão. Eu falei um pouco mais do Monster Hunter Stories 1 porque ele foi uma surpresa maior, digamos assim, visto que o Monster Hunter Stories 2 já estava disponível para Nintendo Switch e PC desde 2021, chegando agora como adição no PS4, né, em 2024. Mas pense no Monster Hunter Stories 2 como uma experiência melhorada do primeiro. Ele traz aí gráficos melhores, uma história mais profunda, combate aprimorado, mais monstros, personalização, ambientes maiores para você explorar, modos online cooperativos e competitivos, melhorias na interface de usuário, jogabilidade no geral, tá? Você tem uma análise do Monster Hunter Stories 2 aqui no canal, você tem vídeos de dicas aí, caso você queira conferir também. Monster Hunter Stories 1 remasterizado vai chegar ao Nintendo Switch PS4 e PC no dia 16 de junho, e a versão de Monster Hunter Stories 2 chega também no mesmo dia no PlayStation 4. A pré-venda já está aberta e você consegue aquele precinho camarada que só a Nuvem traz pra gente, tá? Ela que é revendedora oficial de jogos digitais e gift cards. Lembrando que somos parceiros da Nuvem e comprando por lá você apoia também a continuidade do meu trabalho, tá? Os links dos jogos com preço aí vai estar na descrição. As minhas primeiras impressões dessas versões de PS4 rodando aqui no PS5 são muito boas até aqui. Próximo do lançamento eu vou estar trazendo pra vocês o meu review aí com meu veredito, então aguardem por ele, beleza? No mais eu agradeço muito a você que conferiu esse vídeo e deixa aí nos comentários se você tiver alguma dúvida que eu posso responder referente às primeiras horas do jogo. No mais eu agradeço a você que conferiu esse vídeo, se tiver alguma dúvida que eu posso responder dentro desse período de embargo das primeiras impressões, deixa aí que eu vou estar respondendo, tá joia? Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui!